Na última semana de Poliana Moça, os personagens enfrentarão difíceis escolhas para o futuro. Quer saber quais? Então fica ligadinho aqui que o Notícias da TV te conta o que vai acontecer nos momentos finais da novelinha do SBT. No capítulo do dia 22 de maio, o último divulgado pela emissora de Silvio Santos, Poliana chama Song para conversar e mostra o vídeo da rival sabotando a urna da escola. Na sequência, a amiga de Helena acusa a filha de Otto de ter feito uma montagem. Renato, então, interfere na discussão das alunas, apura a urna e percebe que realmente houve mais votos que alunos comprovando a fraude. Bondosa, Poliana sugere que ela e Song fiquem como representantes da comissão de formatura. Renato aceita, mas declara que vai ter que contar para os pais da aluna o que aconteceu. A menina acredita que Pedro e Chloe estão escondendo algo dela. Logo depois, os amigos revelam que a irmã da menina fraudou as urnas. Em outro núcleo, Formiga encontra Jeff e Brenda na faculdade e avisa que vai estudar gastronomia. Otto visita Luca na cadeia, diz que a Lucatec não está indo bem e afirma que ele e o pai estão empenhados em tirá-lo do local. Ao mesmo tempo, Gloria oferece o apartamento dela para Celeste morar temporariamente. A menina aceita e fica emocionada com o carinho da avó. Agora preste atenção, haverá uma passagem de tempo de um ano na novela. Logo depois, Poliana se prepara para a formatura. E na prisão, Walt Disney faz contrabando de aparelhos celulares. No final do capítulo, Formiga entrega comida na casa de Celeste e os dois flertam. O que você está achando da reta final de Poliana, moça? Para saber mais detalhes dessa e de outras novelas, é só acessar o Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo resumo por aqui. Tchau, tchau!